E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Diário de um Fotógrafo em Paris. Olha só, pessoal, que carinha linda que está Paris neste momento. O tempo hoje está assim, faz um pouco de sol e chove um pouco. E isso faz o quê? Com que o chão fique molhado. E, na minha opinião, é um grande charme quando a cidade fica assim com o chão molhado, as luzes refletem, você tem esse efeito muito bonito. E onde eu estou aqui? Na Rue Saint-Honoré. Rue Saint-Honoré. Para lá, justamente ali, nós temos o Palais Royal e para cá nós temos o Louvre. Eu acabei de almoçar. Hoje é dia 12 de setembro de 2024, exatamente 14h30. e hoje está friozinho. Podem ver, o pessoal está todo agasalhado aqui. É em que pese mês de setembro e ainda estamos falando no verão. Fim do verão, mas ainda é verão. Essa semana está frio. Hoje eu comecei o meu trabalho aqui com 7 graus. Então, bastante frio hoje de manhã. Bastante é um exagero, né? Mais frio. Friozinho de manhã. E eu vou dar uma pequena volta com vocês aqui. Em algumas ruas, meio que sem rumo. Porque hoje eu fiz já um fototour. Agora pela manhã. Um fototour de um casal de Jundiaí, lá de São Paulo. Então, meu beijo aí para São Paulo, para Jundiaí. E tenho um ensaio fotográfico para começar daqui a pouquinho, às 15h30. Então, eu falei assim. Vamos lá mostrar um pouquinho de Paris para os meus queridos seguidores aqui, diaristas. E já temos mais de 100 mil inscritos aqui no canal. Demorou, mas já temos mais de 110 mil agora. Graças a Deus, aí alcançamos a nossa meta. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no Diário de um Fotógrafo em Paris. Que me ajudaram a ganhar a placa dos 100 mil inscritos. Essa placa é nossa. É da inscrição de cada um de vocês. E temos 110 mil, na data de hoje, inscritos, diaristas aqui no Diário de um Fotógrafo em Paris. E se você caiu de paraquedas neste canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Diário de um Fotógrafo em Paris. Uma breve apresentação. O meu nome é André de Grossi. Eu sou fotógrafo aqui em Paris. E está aqui o meu Instagram, arroba André de Grossi. Está vindo para Paris, quer fazer os passeios fotografados comigo aqui, que eu chamo de Fototour. Ensaios fotográficos, passeios de carro clássico do Chevô. Aqui você tem o meu contato no Instagram. Tá bom, pessoal? Lá você conhece o meu trabalho de fotógrafo. E vou deixando aqui também, neste momento, o nosso WhatsApp de atendimento. Tá bom? Aqui é o nosso WhatsApp. Você vai conversar lá com a minha assistente. Tem dúvidas, quer saber como é que funciona? Os valores, o tempo que você vai demorar para fazer o seu passeio, suas fotos. Já clica aí no nosso WhatsApp. Inclusive, já salva o nosso contato aí como atendimento do André de Grossi. Mas quando você estiver vindo aqui para Paris, entre em contato e agende já suas fotos aqui comigo. Tá bom? E claro, a sua inscrição, o seu like nesse vídeo, continuam ajudando. Continuam fazendo com que o diário de um fotógrafo em Paris cresça cada vez mais. E isso faz com que nós consigamos alcançar cada vez mais pessoas. Porque esse canal é dedicado a dicas. Dicas, passeios. Quanta gente não acaba se inspirando, programando toda a tua viagem aqui por conta dos meus vídeos. Então, o teu like, a tua inscrição, continua dando essa força para todo mundo que estiver chegando aqui. Então, um pouquinho mais de câmera virada para vocês aqui. Olha que região linda, né? Essa região é maravilhosa. Aqui, olha, é a Venue de L'Opera. Eu vou mostrar para vocês aqui a Opera Garnier. Inclusive, tá? Se você tem essa dúvida, é aquele outdoor, né? É uma espécie de um tapume que tinha ali na Opera Garnier. Não tem mais, tá? Tiraram. Inclusive, né? Por falar em tapume, por falar em obra, Paris está voltando aos poucos ao normal. As arenas estão sendo desmontadas ali no trocadeiro, já está liberado. As arenas ali de Concórdia também já estão sendo desmontadas. Então, você que está vindo para cá, principalmente mais para o mês de outubro para frente, já vai pegar bem menos obras olímpicas. Olha, mentira, hein? Acabei de falar do tapume e botaram outro. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Olha lá, Opera Garnier. Estão vendo lá o tapume? Tem tapume, sim. É isso aqui, olha lá. Avenue de l'Opera. Primeiro arrondissement, tá? Então, ali você tem a Opera Garnier. É você que gosta dos meus vídeos, né? Que está procurando aí dicas geográficas, né? Espaciais aqui, para você ter uma boa noção de onde você está, né? Olha só que legal que eu vou mostrar para vocês. Ali é a Opera Garnier. Atrás da Opera Garnier, mais ou menos ali, você tem Galerias Lafayette, tá? E se você pegar aqui a Avenue de l'Opera, para lá, ali, Palais Royale, Museu do Louvre, bem em frente. Aliás, ali é o Louvre, tá vendo ali? Super fácil. Então, aqui, a Avenue de l'Opera liga esses dois pontos. Eu estou, inclusive, fazendo alguns cortes aqui no vídeo, porque eu estou recebendo mensagens de trabalho aqui, enquanto isso. E é gozado que a hora que eu estava almoçando, chegou a chover granizo. E agora, olha o sol lindo que está. Estou indo para a Torre Eiffel agora. Então, se você não sabe o que é um fototour, o fototour eu digo que eu uni duas coisas bastante legais. Que é o passeio, né? Você comigo, você vai conhecer os pontos mais importantes, os pontos mais famosos de Paris, com muitas dicas, né? Dicas de restaurantes, dicas do que fazer, dicas diversas, né? Enquanto você está passeando comigo. Vou te mostrar os lugares mais escondidinhos, lindos também, que eu chamaria, assim, de um lado B. E enquanto você vai passeando comigo, você vai fazendo foto. Eu vou te fotografando, vou registrando você durante todo o seu passeio. Isso é muito legal. É o fototour, né? Eu faço fototour nos pontos clássicos e faço um fototour lá em Montmartre. São passeios que levam mais tempo. E se você, de repente, tem pouco tempo e pretende só fazer um ensaio fotográfico, aí você também tem, você escolhe o ponto que você quer. Um ponto, dois pontos. E claro que sempre tem a torre, né? Sempre tem a torre. Aqui, olha, é onde nós começamos o nosso vídeo. a Rui Sant'Honorré. Se você pegar a Sant'Honorré, for embora aqui, ó. Vai sair lá em Madeleine, na Plaza de la Concorde, tá? Pra você ir se situando. Olha que café lindo aqui, né? Nice. Sant'Honorré. Muito linda a esquina, olha que delícia. Agora tá solzinho, né? Todo mundo curtindo um sol. Tá muito bonito. Eu vou aqui até a Rivoli. E da Rivoli, eu vou pegar o metrô. Café de Paris. Lojinha de Souvenir. Aqui tem uma Starbucks, que eu sinceramente evito. Starbucks, porque não tem lá muito a ver, né? Com a cultura francesa, parisiense. Prefiro os cafés tradicionais. Mecão. O mecão, sim. O mecão, como costumo brincar e dizer, né? Salva a sua vida. Muitas vezes você chega de um passeio, vamos dizer assim, você foi pra Disney, ou você foi pra, sei lá, pra Versalhes. Tá com fome. Não comeu nada. O restaurante não te aceita mais. McDonald's, você sabe aquilo que você vai comer. E te... te salva aí do perrengue. E você já conhece. E não vai passar nenhum aperto. Olha como que tá aqui essa... Essa fachada do Louvre, como ela tá linda. Ela ficou um tempão. Olha a diferença de cor. Tá vendo ali, ó? Ela ficou um tempão pra restaurar. Olha como ficou bonita a fachada do Louvre. Super restaurada. Mas é curioso. Eu tô tão acostumado a ver o Louvre daquele jeito. Que olhando assim, parece outro lugar. Parece outra... Outro... Outro museu, sei lá. É, eu acho que eu vou pegar o metrô ali em Tulerri. Enquanto isso, a gente vai andando aqui junto. Essa aqui, né? Famosíssima Rue de Rivoli. Tem um vídeo do meu canal aqui, que é um dos vídeos mais assistidos do canal. Que se chama Rue de Rivoli, de ponta a ponta. É bem legal esse vídeo, porque eu mostro pra vocês quanto que a Rivoli atravessa, né? Se eu não me engano, ela tem três quilômetros. E muita gente conhece a Rivoli só por conta disso aqui, né? As arcadas, os souvenirs, em frente ao Louvre. Se você for pra lá, você vai sair em Place de la Bastille, né? Da Bastille. Você vai passar pelo Marré, você vai passar por lugares incríveis. Hotel de Ville. É muito legal você assistir esse vídeo pra você ver o quanto que a Rivoli te conecta em Paris. É muito interessante esse vídeo. E convido você a assistir. Inclusive, se você chegou aqui hoje, né? Eu tenho uma playlist que são vídeos reunidos por assuntos, assuntos similares, que é a playlist mais famosa aqui do canal, que é a Dicas de Paris. Tá vindo pra cá, como se eu não brincar, pega o teu caderninho pra você anotar as dicas que são muitas e muitas, né? Centenas de dicas pra você anotar. Aqui é a estátua de Joana d'Arc e aqui é o Hotel Regina. Olha como tá linda a fachada. toda a Florida. Olha só, em cima tudo, ó. Muito bonito. E aqui o Jardin de Tulleri que ainda tá fechado na maior parte dele. Praticamente todo fechado por conta ainda dos Jogos Olímpicos. a Pira Olímpica, a chama, ainda tá aí o balão, né? O balão ainda tá ali. Já apagado, né? Porque agora a tocha foi transferida pra Londres. e tem por enquanto só o balão. Que agora também é uma questão de tempo pra eles tirarem daqui, né? E aí, pessoal? Quem tava com saudade de passear por Paris, põe o dedo aqui. Eu também tenho saudade de fazer os vídeos pra vocês, mas, assim, a vida é muito maluca, né? Então, nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente precisa, né? Porque a minha agenda, graças a Deus, agora, assim, depois, né? Principalmente depois das Olimpíadas, tá super lotado. É muito trabalho. porque eu tenho horas, né, de trabalho na rua, saio de manhã, volto à tarde. Tenho depois a edição das fotos pra fazer. Então, assim, é realmente puxado e nem sempre eu consigo fazer vídeo. Agora que eu falei pra vocês, né? Ainda mais agora que eu voltei ao esporte, voltei a pedalar. Pode ser que eu faça mais vídeos pra vocês pedalando, né? Que eu sei que vocês gostam também ali na minha GoPro. Descobri lugares maravilhosos aqui em Paris ou cidades encostadas como o Chateau de Vincennes, Boa de Boulogne, ali onde fica Boulogne-Belancourt. Tem pontos incríveis de ciclismo. E eu vou fazer um vídeo aqui em breve pra vocês também. Mostrando principalmente o Boa de Boulogne que eu não fiz. O Vincennes eu já mostrei, mas o Boulogne eu acho que ainda não com a... Até cheguei a mostrar com a outra bicicleta. Mas vou mostrar pra vocês. Olha, eu vou tentar dar um zoom ali bem ruinzinho, tá meio ruim de ver. Deixa eu ver. Olha, ali atrás, olha, olha que não dá pra enxergar. Ali atrás tá a pira. Não dá pra ver bem. É o balão ali, dá pra ver muito mal. Ali, ó, tá vendo? Olha o biquinho dele lá em cima. Acho que eu vou um pouco mais. Aqui é o metrô Tulleri, linha 1. O meu sentido é pra lá mesmo. Eu vou pegar a metrô Concorde, tá? Vou andar um pouquinho mais com vocês aqui pra vocês curtirem esse dia lindo. Ali tá meio preto já ali no fundo, um pouco preocupado. Hoje já tivemos de tudo. E o que eu tava dizendo pra vocês do fototour, né? Eu terminei um fototour. Almocei. Agora eu tô voltando pra torre pra mais um ensaio fotográfico que é um pouco mais curto ali, em torno de uma hora, uma hora e pouco. Fazendo fotos lindas ali ao redor da Torre Eiffel. E mais uma vez tá aqui embaixo, olha, o nosso WhatsApp de atendimento, né? Se você se interessa em fazer um tour fotografado aqui pela cidade, né? Um verdadeiro city tour. repleto de fotos, informações, cultura. Vai conhecer Paris comigo e ainda vai fazer um monte de foto linda pra registrar teu passeio. É o fototour. Quem quer fazer fotos ou os passeios com o meu clássico du chevô, né? O meu Citroën. Chamado de Napoleão. É tudo aí neste WhatsApp. Atendimento é no Brasil, tá? Por isso que aí é 11, o DDD São Paulo é a minha assistente que vai atender vocês. aqui normalmente, né? Tem um pouco mais de gente que é a Angelina que tá ali, ó. Até que tá tranquilo. Não tem tanta fila. Então, se você quiser saber onde fica a Angelina bonitona, é ali, ó. Esse todo aí, ó. Angelina Paris. A Angelina, assim, eu tenho as minhas reservas. Eu acho que até os doces são gostosos e tal, mas eu acho que a Angelina em termos de café, de croissant, nunca, nunca, assim, senti nenhum diferencial deles, tá? Pra mim, assim, nunca deu muito certo o croissant. já comi muito melhores em Brasserris, em cafés bem mais simples de esquina do que da Angelina. Aqui tem um hotel lindíssimo que é o Le Mauris. Tá vendo ali, ó? Esse hotel aqui, hotel das blogueiras, do povo que tem dinheiro. Quando tem Fashion Week, a Brasileirada endinheirada, as blogueirinhas de plantão com milhões de seguidores. Normalmente se hospedam aqui no Le Mauris. Hotel 5 estrelas maravilhoso, tem um baita de um restaurante lindíssimo. Ali é La Durée. Como vocês sabem bem, os macarrons principalmente os mais famosos tanto da La Durée quanto Pierre Hermé são os dois macarrons as duas marcas mais famosas daqui de Paris que você vai comer macarrons. Aqui, ó, vai ter a Place Vendôme. Vou mostrar pra vocês aqui, é um lugar, assim, um dos lugares mais bonitos de Paris, assim, eu acho muito lindo esse pedaço aqui, ó. Olha lá a coluna de Vendôme lá no fundo. Deixa eu dar um zoom. Ali você tem uma praça chiquérrima, né? Você que gosta dessa coisa da moda, do luxo, e a praça é muito da linda, né? Ainda que você não ligue para as grifes, a praça só por si só, assim, ela é maravilhosa. Uma calçada muito bem feita, cheia de, das arandelas, né? Dos postos de iluminação. Ela, no final do ano também fica com as árvores de Natal, coisa mais linda, iluminada. a Vendôme vale a pena passear, porque ela é muito bonita. É uma região bem legal, né? Tá vendo? Vocês têm aqui o Jardão de Tulleri, opa, beijou, hein? O Jardão de Tulleri, você tem a Plácio Vendôme, você tem o Louvre, você tem o Palais Royale, você tem a Santo Noorré que é linda, você tem muita coisa aqui junta, né? Para fazer a Ópera Garnier, Galerias Lafayette, olha quanta coisa aqui perto. Então é legal você estar fazendo assim um roteiro, né? É legal você saber explorar tudo que está aqui. Putz, o cara caiu ali, ó. Caiu, mas parece que está bem. Dois caíram. Tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado. Estou chegando aqui no final do, no final da Rivoli, chegando em Plácio de La Concorde, que está aqui, no momento do desmonte das arquibancadas. Aqui tivemos Jogos Olímpicos, tivemos nesta praça, tivemos o skate, basquete 3 contra 3, BMX Freestyle e o break, que chamados Jogos Urbanos. então aqui na Plácio de La Concorde tivemos os Jogos Urbanos. Agora acho que metade das arquibancadas já foram desmontadas. Estão desmontando aí o resto. Aqui, ó. Concorde. Essa aqui acho que é proibida a entrada? Não, na verdade não, mas eu vou até a esquina de qualquer forma, tem uma outra entrada lá. Vou passar um pouquinho mais aqui com vocês. e mais uma vez, né, lembrando que atingimos, né, a nossa marca dos 100 mil inscritos. Se você quiser deixar um comentário aí, é, chegamos nos 100 mil, eu agradeço que a gente vai ter um monte de comentários. Chegamos nos 100 mil, alcançamos os 100 mil, pode comentar aí no chat, pode comentar depois nos comentários, me coloca aí a cidade que você está falando, que é sempre legal saber de onde vocês estão aí assistindo ao diário. E chegamos aos 100 mil, ou pode escrever também Somos 100 mil. Hoje já 110. Hoje já 110. Olha aqui, ó, entrou Concorde, mas vou mostrar um pouquinho aqui daqui bancada de como ela está. bastante andando. Aqui é o Hotel de la Marine, é um museu muito do lindo. E aqui, ó, olha o tiquinho da Torre Eiffel ali, ó, um pedacinho da torre em cima da bancada, estão vendo? e aqui a praça sendo desmontada. Isso aqui tudo estava tomando tudo ali, você não via mais nada. Ó, o belisco ali, agora limpando. Então eu digo, quem está vindo para Paris daqui a um tempo, principalmente em 2025, vai pegar Paris tinindo, né, porque as restaurações foram feitas, não vai ter mais canteiro de obras de Olímpica, vai estar tudo limpinho, tudo recolhido e você usufruindo da cidade no seu auge. Ó lá, o Grand Palais ali, tivemos os jogos de esgrima e taekwondo, e aqui o metrô Concorde que eu vou entrar. É isso então pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem comigo aqui no Diário de um Fotógrafo em Paris, não esqueçam do seu like, não esqueçam da inscrição e eu vou deixar aqui neste cantinho aqui, olha, a playlist do Dicas de Paris, tá? você que chegou aqui hoje, é a primeira vez que você está me vendo aqui, clica aqui que você vai ter um hall com vários vídeos de várias dicas que eu tenho certeza que vai ajudar a sua viagem, tá bom? E te espero aqui em Paris para você fazer fotos lindas comigo. Um beijo grande, fiquem todos com Deus e fui. Tchau, tchau pessoal.